A paralisação do grupo hospitalar Conceição nesta quinta-feira atinge quatro hospitais de Porto Alegre. A greve é por tempo indeterminado. Os trabalhadores estão paralisados desde as sete horas da manhã. A greve deve prejudicar o atendimento nos hospitais Cristo Redentor, Femina, Nossa Senhora da Conceição e Criança Conceição. Apenas médicos e odontólogos não participam do ato. A adesão se dará respeitando os pacientes que já estão em atendimento e também as áreas mais graves como o UTI. Entre as reivindicações da categoria está a retomada da negociação com a entidade patronal, a garantia de reajuste salarial com ganho real e a redução da carga horária. Na terceira reportagem da série especial sobre os 50 anos do golpe de 64, vamos mostrar imóveis do Estado e também particulares que foram utilizados como endereços do terror durante a ditadura militar. Eram locais para interrogatório de pessoas consideradas adversárias ao regime. Dor e esquecimento eram os sentimentos comuns entre aqueles que não conseguiram escapar da tortura. Durante parte do regime militar, este prédio, o Palácio da Polícia, foi um local de medo. Era aqui a sede do Departamento de Ordem e Política Social, o DOPS. Quem fosse detido pelos militares era interrogado aqui. O período em que se fazia o inquérito policial militar, o IPM, que geralmente era o período mais grave das violações dos direitos humanos. E muitas vezes eles ficavam sem que a família tivesse conhecimento da sua condição por muitos dias. A tortura era uma sala especial para a tortura. Choque elétrico. Choque elétrico, atavam os fios nos ouvidos, nos pulsos, nos órgãos genitais e nas pernas. E ligavam. O Palácio da Polícia é o primeiro prédio público em funcionamento a receber a identificação de centro de tortura por parte do Comitê pela Verdade e Justiça Carlos de Ré. Jorge foi um dos presos políticos que foi levado para dentro desses muros. Choque, tá com sede? Tô. Aí tocava um vidro de sal, né? Fazia o que eu engolir com água por cima. Outro local ainda pouco conhecido é este, no centro de Porto Alegre. Hoje é a casa do Instituto dos Arquitetos do Brasil. Mas nos anos 60 e 70, seus porões escuros, com pouca ventilação e quase nada de luz, serviram para que algozes torturassem os combatentes do regime. O prédio era uma das sedes do DOPS e do DOI-CODE. Não tem ainda cálculo de quantos torturados foram, quantos presos passaram pelas penitenciárias brasileiras. E esse é um processo que agora o Brasil se debruça, que a gente possa fazer jus à memória e a gente consiga ter um levantamento real da extensão dos danos que a repressão e o autoritarismo daquele período deixou na nossa sociedade. Antes da violência praticada pelos agentes do Estado ser institucionalizada, neste casarão antigo conhecido como DOPINHA, funcionava um centro clandestino de tortura e repressão. Foi aqui que o sargento Manuel Raimundo Soares, fundador de um movimento de resistência democrática, foi morto sob tortura. Depois disso, o DOPINHA foi fechado. O imóvel, localizado na rua Santo Antônio, é de propriedade privada, mas há um projeto para que aqui seja aberto o Memorial Ico Lisboa. Uma homenagem a outro militante assassinado em 1972, aos 24 anos de idade. Uma forma de fazer com que a história não se perca com o tempo. A luta contra a ditadura, ela levou o que tinha de mais forte, de mais caro nesse país. Levou toda uma geração que não teve medo de enfrentar. Acho que esse memorial é para isso, é para dizer nunca mais, para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça. E é nessa praça, quase no centro de Porto Alegre, que um projeto idealizado pelo Movimento de Justiça e Direitos Humanos, começa a recuperar a memória dos anos de chumbo. Na Praça Raul Pila, existia um quartel da Polícia do Exército. E a placa do Marcas da Memória, revela uma história para não esquecer. Quem navega pelo Guaíba também recorda do passado. A Ilha das Pedras Brancas abrigou um depósito de pólvora e de inimigos do regime. De carona em um barco do Clube Veleiros do Sul, foi possível visitar a área de cerca de 6 mil metros quadrados que pertence ao município de Guaíba. Em cada ponta, uma guarita. Já nas escadarias que levam ao presídio, as marcas da deteriorização que estão por todo o prédio. Este corredor abrigava os presos políticos que ficavam alojados nessas 10 celas que não tinham janelas. A única abertura era essa no teto, o que tornava o ambiente muito frio no inverno, porque não batia sol, e muito quente no verão, porque a ventilação era precária. Aqui, segundo o índio Vargas, não houve tortura física contra os apenados, mas o isolamento provocava uma sensação de abandono quebrada apenas em alguns momentos. Os contatos eram a família. Durante o período em que sequestravam gente, enfim, qualquer alteração que desse no centro do país, refletia lá, então eles fechavam, cortavam as visitas e os presos ficavam isolados lá, sem contato nenhum. Índio Vargas esteve aqui um ano e meio. E mesmo sem um número preciso de quantos adversários políticos foram enviados para o meio do nada, sem acusação, estar na ilha do presídio parecia ser uma sentença. A impressão que eu tinha é que ia morrer lá, eu achava que não tinha solução. A lei de 1979 determinou a anistia para todos que haviam cometido crimes políticos, em ambos os lados. Ainda pesa sobre a nossa realidade alguns traços do passado, como, por exemplo, em relação aos crimes contra a humanidade cometidos por alguns agentes do Estado que tinham pessoas presos políticos sob sua custódia. Então, são crimes contra a humanidade, no meu entender, imprescritíveis. Na reportagem de amanhã, vamos mostrar as histórias dos militantes presos nos calabouços da repressão militar. As dores no corpo e na memória de quem sofreu tortura no Rio Grande do Sul e até no centro do país. E o resgate de histórias do período feito pela Comissão da Verdade. A seguir, você fica com o programa Estação Cultura. Mais informações à tarde no TV Notícias e depois no Jornal da TV. Segunda edição, às sete e meia da noite. Nós voltamos amanhã, ao meio de 30. Até lá. E aí